E aí galera, beleza pura? Aquele vídeo que eu fiz lá, dando aquela zoada dentro da oficina, sobre combustível, ainda era uma especulação, eu nem levava muito a sério quando eles falaram isso, porque eu achei que poderia ter sido uma brincadeira, alguma coisa do tipo, não ia ser isso tudo, mas na verdade parece que já até foi meio que aprovado. Teremos aí, acho que em torno de 30 ou 35%, estamos falando em 35%, é uma aberração. Mas tudo bem, a gente vê que existe toda uma movimentação que, por um lado, leva, tem aquela aparência de fazer bem para o meio ambiente, para descarbonizar o meio ambiente, que é verdade, existe a poluição e realmente é importante reduzir a emissão de carbono. Mas do outro lado tem o que? Setores que são muito favorecidos com esses tipos de decisões que não levam estudo a sério com relação a isso. Para quem tem um carro flex, sem problema algum, não vai dar nada para o seu carro flex, porque o seu carro flex roda com etanol, com água, para você ter uma ideia. Então sem problema, a injeção corrige isso. Para quem tem um carro, a gasolina moderno, mais atual, também, você vai ter range que vai conseguir compensar ali essa adição de mais 7, 8% de álcool anido na composição. O problema é que o carro que tinha aquele range, por um caso de uma pequena adulteração, ele vai ter agora, já vai estar no range de gasolina que poderia estar adulterado. Então se você colocar uma gasolina adulterada, pegar um carro turbo, a gasolina e encher o pé, você vai derreter o motor do seu carro, tão simples quanto isso. Diesel. Se realmente começar a aumentar muito o biodiesel, você vai ter problemas bem maiores do que os que já estão acontecendo hoje em dia. E não é só os caminhões e ônibus, mas também geradores. Geradores de indústrias e geradores de hospitais, geradores de orfanato, de asilo, de tudo. Tudo que precisa de um gerador vai sofrer, porque talvez numa queda de energia, aquele biodiesel podre dentro do tanque, ele vai fazer com que você tenha problemas seríssimos. Então deveria ter um estudo mais apurado, deveria ter diesel específico para determinadas aplicações e a gente deveria ter o direito de escolher colocar a gasolina ou álcool ou a mistura dos dois. Tá, mas como incentivar a descarbonização na minha opinião? Eu, um simples mecânico leigo, por que não gerar crédito de carbono para quem faz a opção por GNV? Isso já acontece no Rio de Janeiro, não é crédito de carbono, mas lá você tem isenção de impostos. Quando você coloca GNV no carro, lá você não paga o IPVA, é um imposto caríssimo. Então muitos vão lá, a primeira coisa que faz é um carro zero, abre mão da garantia e colocam GNV. Agora imagine você não precisar de instalar um kit GNV no seu carro. Você vai lá e compra um carro a etanol, puramente etanol. Imagina um motor desenvolvido só para etanol, com uma taxa de compressão alta, um controle de sistema de ignição exclusivo para etanol, para você extrair o máximo do etanol. Esse carro, ele entraria numa categoria de imposto menor para aquisição e seria beneficiado com crédito de carbono por causa que você, no abastecimento, escolhendo o combustível, o etanol, você teria, então, através do seu CPF, acúmulo de crédito de carbono. Você que tem um carro flex, optou por abastecer com etanol, você teria, então, crédito de carbono. Esse crédito de carbono seria seu, para quê? Para vender, para pagar imposto, para poder dar manutenção no carro, caso precisasse, ele poderia ser utilizado para abater impostos e manutenção de automóveis. Não ia ser legal? Naquisição de compra de pneus. Então, se o governo realmente quisesse descarbonizar, bastava tomar uma atitude de beneficiar o consumidor. Mas não é bem assim que funciona. A ideia, pessoal, não é essa. A ideia é canetadas e decisões que façam com que uma certa camada receba bilhões por causa dessa escolha. E não se importam com o que vão acontecer com motores, geradores, transportadoras, frotas de ônibus, máquinas pesadas, agrícolas, não estão importando com isso. Então, fica a minha sugestão para governantes, independente de esquerda, de direita, quem tiver no poder, use a cabeça. Incentive, então, já que vai ser na tora, vai que vai fazer, quer fazer a pessoa engolir um combustível na marra, na marra, como tudo o que a esquerda gosta de fazer, que tal use, aproveite, mostre que é possível para quem escolhe, então, combustível vegetal, ter algum tipo de benefício. Isso seria a verdadeira descarbonização. Isso incentivaria as pessoas a usarem um combustível vegetal. E caso apresentasse um problema, graças a esses créditos, por optar, por querer manter o meio ambiente mais limpo e tudo mais, ela seria, então, beneficiada, usaria esses créditos para pagar essa manutenção. O que vocês acham da ideia? Meio utópica, né? É utopia pura. Eu sei que é utopia purinha, pessoal. Eu sei que ninguém vai fazer isso. Para finalizar esse vídeo, eu estou aqui com uma caixa que acabou de chegar para mim da China em tempo recorde. Aquelas pessoas que têm poder aquisitivo melhor, elas vão continuar abastecendo seus carros com gasolina de boa qualidade. Elas vão continuar usando pódio, vão pagar mais caro e vão continuar. Aquelas pessoas que estão usando a encomenda aqui agora, porque a encomenda agora chega mais rápida. A pessoa que também pode pagar o imposto ali, para ela ficou até melhor. Nunca foi tão bom comprar no AliExpress como agora. Porque chega rápido e sem aquele negócio. Vai taxar, não vai taxar? Você já taxa de uma vez e sabe que vai chegar. Mas quem se prejudica em tudo isso? Seja nas compras online, importadas, ou no combustível modificado na Tora? O mais humilde. O mais humilde não consegue comprar pagando o imposto. Então, ele ia naquela da loteriazinha ali para ver se vai taxar ou não. E o mais humilde não vai ter como colocar um combustível de qualidade no carro dele. Não vai conseguir colocar um combustível de qualidade no carro dele. Então, ele vai ter problemas para poder manter o seu carro. Entenderam como é que, se tivesse vontade política, se tivesse de fato vontade política, eu poderia ter um imposto menor e incentivar com que todos pudessem continuar comprando, recebendo seus produtos e, ok, pagando seus tributos que o governo quer receber, mas poderia ser muito mais ágil. Perceberam que seria lindo, fantástico, vocês poder escolher na bomba o combustível que você quer colocar no seu carro, se é gasolina pura, misturada ou etanol puro, diesel, S500 por enxofre ou não, mas que a escolha disso fosse a empresa ou o dono ou o motorista para escolher, baseado em cima de créditos que ele poderia ter? É utopia, eu sei, mas eu gostaria de deixar registrado isso, para que se um dia algum governante tiver pelo menos uma ideia de estudar sobre o assunto que seja levada em consideração. E é isso aí, galera. Vamos que vamos, que tem muito motor que vai quebrar para frente.